Queria tá platina, só os leão, não é nem leão filho, é nego mongoloide, mongoloide, que cai, banho de mãe galinha O cara faz isso aqui ó, tá vendo meu time no B, o que o cara faz? Vem dois aqui ó, vem dois aqui e faz isso aqui ó O cara vem, banga, atira, pá, oi doi ó, meu time tá lá no B, eu vou vir aqui não é sozinho chamar atenção Aí o cara consegue vir aqui sozinho assim ó, chamando atenção, tá ligado? Aí o que ele faz? Ele vê que não tem nada aqui e fica cravado aqui ó, marcando o backup dos caras Aí ele vai lá e marca, aí é por isso que tu fica puto, porque os caras jogam desse jeito, pô Mas ó, temos o papai noel marcando varanda, é claro, com um 4 no B, é óbvio que vai ter Tô indo no B todo travado, fode, jogando colchão aqui, fode na mão, é óbvio que ele vai avançar no Nect B, cara, é óbvio O cara é diferente, Brasil, velho, incrível nessa porra E me deixou já com 40 de vida, velho Eu vou xingar mais um, eu vou tomar banho nessa bosta Um saco, mano Vai lá, Leãozão, ruxa aí Toma singata daí Eu nossa diferença não é aqui Ah, eu vou não transportar Fire in the hell O moleque tá em casa dele, meu cara, velho. Acho que tinha um protetor. Filho da puta, você enxerga na amarela. Você é incrível, você é sensacional, seu maldição do caralho. Cara, esse moleque tá muito avançado no joguinho. Mas é o tão viado. Mano, o cara ficou tão grande de gato lindo. Agora eu tô ouvindo. Eu desligo as fachate. Não, eu vou desligar não, eu vou xingar todo mundo hoje. Sai ainda! Tomar ban, pelo menos eu tiro um jeito... Ah, o cara tá... Não, cara. Eu tô falando que eu sou ótico. Um do ar, um do ar, cara. Voltou, voltou pra tu aí. Vencemos! Ah, eu falo pra vocês, cara. Que dá ódio jogar nesse elo. Isso nem sequer é uma missão. Ah, esse pack de som... Ele tá incompleto, mano. Só fiz pra testar. Flash Bomb. Quando eu deixar ele completinho... Deixa o padrão. Fumaça! Mano, o cara B&B só faz granada, cara. Ele volta a base, mano. Olha o maldição aqui, cara. Flash Bomb. Mano, ele vem dar um de one tap machine. Olha lá. Caralho, mané. Tão tudo base pro B, viado. Não, não, não. Eu não tô vendo essa porra, não. Vai, porra. Que jogo lixo, mano. Que partido insuportável. Caralho, cara. Na moral, cara. Eu não vi aquela porra, não. Não vi. Vamo aí, ó. Vamo dar barra. Não tem como dar barra no meu teclado, caralho. A C4 tá plantada, cara. Defusa, cara. Ele tá meio defusa. Ele tá fazendo Lurker na rentinha. A bomba foi desarmada. Não, 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 velho. Não, cara. Não. O cara tá fazendo coxinha, cara. Tá a C4 plantada. Fire in the hole! Como é que não pegou isso aqui? Fire in the hole! Ah, é um mundice. Vai pegar pezinho também aqui na parede? Animal. Ah, é. É óbvio, né? Vamos estraifar carneiro. É bem a nada. Esses moleques não ruxa nunca, filho. Esses moleques não ruxa, cara. Ele só mata, freia, mata, freia, volta a base, rotaciona, mata, freia, planta C4, faz costinha, dá o cu. É isso que eles fazem, cara. Olha lá. Não vem. Não entra bomba. Onde é que o Niki Minaji tá, cara? Onde é que ele tá aqui, ó? Olha lá. Agora ele cai por tal meio, ó. Aí eu vou vim da cara e ele vai tá de mira aqui, ó. Cara, não, 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 não. A partida é essa aqui, mano. Os cara não ruxa, velho. Ó, vou abrir o A. Vai ter um aqui na varanda, ó. O patinete me deu tapa, ó. Ó o patinete me dando tapa. É óbvio, né? Que ele rotacionou e foi pro B. Vamos lá. Vamos fazer o barulho do A. Vamos fazer o barulho do A. Vamos plantar B. É claro o pãozinho, é claro. É claro. Pãozinho contra. Vamos dar a vida. Vamos dar nossos pãozinho. Um. Tá de varanda dois, cara. Dois. É impossível que não vai ser. Olha o patinete aqui, ó. Mas eu tô sem bala. Mano, é incrível. Já tá em meio, velho. Do jeito que essa mulher que é nerd. Eu não duvido, cara. Ó. Só veio um varanda. Pegou um varanda. Mano. Ó ele abrindo meio e me dando untaps. Vai, menino. Ó o untap machine aqui, cara. Do jeitinho que eu falei, cara. Ele veio. Ele veio. Essa mundice ruim. Ó o outro aí, ó. Ó o Sepato lá. Cair no meio. Joga muito, mano. Joga muito. Estão jogando o que sabe o joguinho. Isso nem sequer é uma missão. Tá jogando contra a gente, né? Tá no meu time e não dá vida desse jeito, cara. Tem um B aqui, ponte. Ó os Leão, pô. Contra é uma. Contra é Deus. No time é só por Deus, filhão. Como diz o... Um base, cara. Vai tomar no pula, gente. Vai se fuder, cara. Voltou, voltou, seu midinho. Mendinho. Mendinho, por caralho. Puta na puta. Ó o untap machine aqui com a C4, filho. Vai lá, menino. O untap machine. The screen. The crossfire. The player. The top scene. Cartãozinho vermelho. Dá o cu aí no jogo. Pra pegar a porra de um cartão animal ruim. Tomar no cu. Viado, vai lá no C4, cara. Ignora esse moleque carneiro. Foda-se. Vai. Ganha essa borracha aí. Fica lá dentro da janela B lá, viado. Fica dentro da janela B lá. Foda-se. Foda-se. Não, fica dentro da janela B, cara. Confia. Foda-se. As vezes eu penso, vou focar nesse início de temporada porque eu quero pegar a raiela. Aí eu jogo no começo porque tem nem de ver. Vai no mês e começa a jogar e sempre termina o diamante mesmo. É foda. Por isso que eu não perco meu tempo pra querer pegar essa bosta desse cartão postal lixo. Vencemos. O Global Risk venceu. Joga dez. Joga dez, amigão. Joga dez. Semana... Nemira... Joga dez. Joga dez. Ah! Smoking grenade! Fire in the hole! Bombe! É meu capa? Bombe! Eu estou com sucesso! Vou tentar me acalmar nessa partida velha aqui. Quero ver eles mocar o pé lá. Acho que tinha mais um cara, porque ele se travou aí. Fire in the hole! Estou tentando chutar? Flash bomb! Fire in the hole! Moral! Barra barra! Barra barra! Mais um, mais um! Acabou? Estou dando um alto e barra de aqui. Smoking grenade! Fire in the hole! Espera aí, estande. Espera uma volta. Milking grenade! A missão foi um sucesso! Pô Jonathan! Milking grenade! Não presidiu já, mano. Pô! Flash bomb! Quando eu entrei, tá ligado? Pessoal da... Pessoal da... Pessoal lá da minha avó. Parra... Malhava a dor. Essas paradas ali. Fire in the hole! Nego lá do presídio, ela sempre... Também. Flash bomb! Flash bomb! Os presos, tipo... Respeita, tá ligado? Os presos é normal, mano. Mas funcionário mesmo do presídio, cara. Pô! Malhava a dor dos caralho. Ele tá, tipo... Em uma área que... Não tem nenhum outro nível. Flash bomb! Vezinho! Somos atos! Vezinho! Fai, vizinho! Vezinho! Vezinho! A bomb é foi entrou! Fecheira! A missão foi um sucesso. Adoro. Trabalho extra é igual a mais dinheiro. Não, cara, é um jogo que é bom. Tem uma made by, você deve dar uma vermelha. Torre, torre. Não vamos perder tempo. Pena, ó. Mudou alguma coisa, ó. Ó, velho. Não, mano, não faz isso de mal por causa disso. Smoking grenade. Fire in the hell. Fire in the hell. Fire in the hell. É, não pode de novo. Tá, não sai de novo lá, foda-se. Tá tudo bem. Pode? Vamos, vamos. Ah, não. Vamos, vamos, vamos ver aqui, cara. Trace, trace. Ego, velho. Não sei quem bangou. O que foi? Seu gato tá meio. Eu tô vindo. Ei, gabomba, gabomba. Venceu. O Global Hit venceu. Flash bomb, flash bomb. Fire in the hell. Não, não, não. Pode tá corredor aqui, mirada. Tá, não, tá, não. Tá, não, tá, não. Tá, não, tá, não. Tá, não, tá, não. Paralho, só foi o... Flash bomb. Fazer comando de rádio, cara. Strafe aí, vai, amigão. Strafe aí. Ele morreu, velho. Ele tá na smoke, essa monda. Sai aí. Ai, não saiu nada. O Global Risk venceu. Sim. Problema aí, você vai matar. Eu dei porra da coca. Ha, muito fácil. Fire in the flash bomb. Você veio da base? Flash bomb. Um monte de bebê aqui. Fucking grenade. Ah, beleiro. Fire in the hole. Fucking grenade. Flash bomb. Ah, então foi um sucesso. Aí, ó, dois rounds que eu fico off-time ganha. O problema sou eu, vocês não entendem ainda? Claro que eu fico aqui. Não, não, não. Caso, maso. Já é a sorte. Chama aí, ó. O B delado. Tô tirando o MF na hora que eu sair, cara. Flash Bomb! Flash Bomb! Flash Bomb! Flash Bomb! Flash Bomb! Deu a limbar? Deu a dor! É isso? Teve agora o meu dele. Foi um sucesso! Mano, não vai render não? Vamos jogar? Onde tem o seu meio? 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 Tem o seu meio aqui! Onde tem o seu meio? Pegamos mais um! Onde tem o seu meio? Um meio meado! Mais um! Boa! Bato comigo! Boa! Aqui você foi rapazado em hack Não entendi até hoje Explica aí se puder uma humildade O negócio foi o seguinte, fui lá tomei banimento Fiz o vídeo explicando O vídeo deu mais de 100 mil de visualização Ou seja, qualquer um que falasse Teria repercussão sobre o assunto Começou um monte de gente fazer vídeo Fazer vídeo, fazer vídeo Porém todo mundo que fez vídeo pra mim Foram pessoas que nunca jogaram comigo Que nem assistem meus vídeos E que nem sequer me conhecem E todos fazendo vídeo, vídeo, vídeo Pra gerar visualização e conteúdo pro canal Aí, quando O vídeo tava em alta tudo Veio Aqueles dois malucão lá O Moca E o Ares Do anti-hack lá E começam a falar merda Nisso Veio O Jaime Viriato O Jaime Viriato Fez o comentário Tipo, não deu dois minutos O comentário dos dois Já tava embaixo Tá ligado? Aí vai me falar que é coincidência Tipo, o vídeo tem mais de mil comentários Tipo, do nada Os caras já vão lá Comentam embaixo Aí o cara falou lá Ah, o seu banimento não foi por hack Só que tipo, quando eu fui banido E entrei no site Tava lá por racismo Tanto é que eu mostro a print no vídeo Aí o cara foi lá e comentou isso Beleza Ah, ele é GM Ok Só que aí tipo, me fala se não é complô, mano Tipo, menos de dois minutos Comentário dos dois Malucão Tá embaixo do dele, mano Aí todo mundo fazia um vídeo Fazia um vídeo Só que o que eu achei engraçado Que todas as outras pessoas Que tem canal Que é influente Que me conhecem Que já jogaram comigo Não falaram lá Não fizeram um vídeo Exemplo Mazin Vini Mendes MG Akemi Goken O Fenix SP Cara, até o Fenix SP Foi no meu TS Tá ligado? Pra conversar comigo Pra falar sobre isso daí, cara E ele me ofereceu ajuda, mano Mas tipo, mano Isso gerou viu pros caras? É isso, tá ligado? Eu sei o que eu faço Como eu faço, mano Não tem pra que tipo Ah, eu tenho um canal de 40 mil inscritos, caralho Aí eu vou lá pra cheitar no joguinho online Sabendo que eu tô pouco me fudendo pra ranqueado, mano Pelo amor de Deus Mas os caras falam, deixa eu falar E aí 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 a aí e 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 aí e